E aí Frasqueira, sou o Rafael Caldeira, estou aqui para responder suas perguntas. Então, eu comecei no Marília, fiquei 5 anos no Marília, depois logo me transferi para o Santos, onde eu tenho contrato em 2014. Lá eu tive empréstimo para o Red Bull, fui emprestado para o Oeste esse ano, fui campeão interior no Campeonato Paulista, e agora estou aqui no ABC para fazer um bom campeonato, se Deus quiser. Com certeza, com os grandes jogos em casa, que a torcida comparece, a torcida do ABC vem, todos os jogos aí, vem comparecendo, nos dando força. Com certeza, a emoção vem na flor da pele, você está jogando com a torcida gritando o seu nome e incentivando, com certeza a emoção fica mais alta. Com certeza, quando tiver chance matemática, quando tiver chance aí, a gente vai estar brigando, a gente não vai desistir, porque o time do ABC é um time que tem um único muito forte, quando tiver chance aí, a gente vai estar brigando, pode ter certeza. Atenção éatteri